Olha esse aeromodelo aqui. Nossa! Que beleza que vai ficar. E ele também pode voar? Lógico, só quando eu terminar, né? Falta eu colocar a asa dele. Isso é necessário a asa pra ele poder voar, professor? É, a asa é uma das coisas fundamentais. Pra você entender direito como que ele voa, primeiro você precisa entender como é que a pressão atmosférica age sobre ele. Hum, como você pode me explicar? Ah, peraí. É fácil. Vem cá. Primeiro faz um favor pra mim. Tira essa fruteira. Nossa! Que peso! Você come, hein, professor? Apegue esse vidrinho de perfume também. Tá aí. Faltou isso. Tá, então vamos começar. Senta aí. Você sabe que ao redor da terra, o que a gente tem? Ao redor da terra. O ar. A gente respira, isso, o ar. E esse ar, ele exerce uma pressão sobre a gente. Você já ouviu falar em pressão atmosférica? É. Só que a gente ouve falar, mas não tenho muita certeza como isso funciona. Isso aqui que eu tenho na mão, você conhece, né? Uhum, é um desentupidor de pia, não é? Um não, dois, né? Ah! Então é isso aqui, ó. E o que eu tô fazendo agora é retirar o ar daqui de dentro. Deixa eu ver se eu consigo fazer direitinho isso. Porque a boca dele é meio torta e eu acabo não conseguindo. Peraí. Um pouco de paciência. Tá lá. Consegui tirar todo o ar de dentro. Quer dizer, todo não, tem uma parcela ainda. Agora, por que que esse desentupidor, o outro aqui que eu não tô segurando, por que será que ele não cai? Porque ele tá preso. É, mas eu não coloquei cola nenhuma, hein? Como é que ele tá preso? É porque eu tirei o ar, não é? É, eu tirei o ar. Agora, e aqui fora, o que que deve ter? Tem o ar também, não tem? Tem. E esse ar deve estar exercendo uma pressão que segura e não deixa ele cair. Percebe? Não tem ar lá dentro e tem ar aqui fora segurando esse outro desentupidor pra que ele não caia. Então, isso daqui foi pra mostrar pra você que o ar que está rodeando a gente está exercendo o tempo inteiro uma pressão em todas as direções e sentidos, né, no caso. Agora, o que que você acha que essa bomba aqui de inseticida, essa bombinha de perfume e esse copo aqui com os canudinhos, tem em comum? O que você acha? Hum. Não dá pra achar muita conexão, né? Não. Então, vamos lá. Acontece o seguinte, toda vez que você coloca um líquido dentro de um copo, dentro do refrigerante e o canudinho pra tomar, como é que você procede? Eu chupo? É, você tira, na realidade, você está tirando o ar daqui de dentro. Olha, vamos entender o processo. O que acontece é o seguinte, acabei de mostrar pra você com os desentupidores que o ar está exercendo uma pressão em todas as direções, tá? Então, o ar está empurrando o líquido aqui dentro do copo e o ar também está empurrando o líquido dentro do canudinho, né? Embora seja um furinho pequeno, mas o ar também está empurrando o líquido lá pra dentro. Na hora que você vai tomar o refrigerante, você tira o ar de dentro do canudinho. Tiro. Agora, vamos pensar. Na hora que você tira esse ar que exercia uma pressão dentro do líquido, dentro do canudinho, né? Perdão. Então, o que que vai acontecer com o líquido dentro do canudinho? Vai, vai sair. É, vai subir. Justamente porque a pressão atmosférica acaba empurrando essa parte de fora e o líquido sobe. Então, se eu tirar o ar de dentro, o líquido sobe. Então, uma outra forma da gente tirar esta pressão que existe dentro do canudinho é fazendo isso aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. É soprando a borda do canudinho. Será que você vai conseguir? É, eu acho que eu estou meio fraco, viu? Não é. Mas, então... Ah, peraí. Eu tenho aqui um compressor. Isso vai ajudar. Você sabe o que é um compressor, não é? Não. É um motorzinho que vai empurrar o ar. Você já viu disso? Já. Então, deixa eu ligar esse motorzinho que ele vai ajudar que eu estou meio sem fôlego, eu acho. Não é que eu já faquinho mesmo. Nossa. Pronto. Então, vamos voltar àquela ideia. Se eu conseguir tirar a pressão atmosférica que age dentro do canudinho, eu vou fazer com que esse líquido de dentro suba, porque ele não vai estar sofrendo mais essa pressão. Não vai ter ninguém mais empurrando ele para dentro, lá para baixo, né? Vamos ver se a teoria minha está funcionando. Nossa. De novo. E agora eu tomei um banho. Você viu como que saiu água? Agora, por que que eu consegui jogar toda essa água? Na hora que eu empurrei o ar com esse compressor com alta velocidade aqui por cima, esse ar em alta velocidade diminuiu a pressão que agia dentro do canudinho. Então, o líquido pode subir. Percebe como está relacionado com essa bomba de perfume e esse inseticida aqui? Essa bomba de inseticida? Uhum. Aqui dentro tem um canudinho, tá? E esse canudinho faz o papel do canudinho do refrigerante. Na hora que eu faço isso aqui, ó. Eu estou com essa bombinha, eu não preciso ficar soprando, né? Nenhum compressor. Já imaginou? Toda vez que você fosse colocar perfume, usar um compressor. Então, você usa essa bombinha aqui, ó. Percebe? A velocidade alta do ar que passa por aqui diminui a pressão atmosférica sobre o tubinho e aí o perfume sai. Explica pra mim como que funciona essa bombinha aí. Como funciona essa bomba? Ah, não vai espirrar em mim, hein? Ah, é a mesma coisa, não é? O ar... Ele passa com alta velocidade. Mas da onde que vem esse ar? Daqui. Isso, dessa bomba. Dessa bomba. Então, à medida que você... Quando eu vou apertando, o ar vai... Com alta velocidade. Diminuindo o quê? A pressão. A pressão. Isso. E o líquido pode sair. Ô, professor, e o que tudo isso tem a ver com a asa de um avião? Ah, tudo, Vanessa. Peraí, deixa eu pegar essa asa de aeromodelo que você vai entender. Quando o avião está voando, ele recebe um ar frontal. E esse ar divide-se em duas partes, tá? A parte que vem por cima, caminha com uma velocidade maior. Diminuindo a pressão de cima. E aí o avião consegue subir. Nossa, tá muito complicado, professor. É. Então, deixa eu ver se eu consigo uma forma melhor. Pega uma folha de sulfite que tem na última gaveta aí desse armário. Nossa! Olha de cima. Nossa! Da direita. Aqui? Isso. Tá aí. Uma folha só. Quanta gaveta. Vai dar as cores, velho. Tá vendo essa folha aqui? Não me diga que essa folha aqui, de papel, faz o avião voar também. Ah, não, mas pelo menos pra você entender o princípio. Você vai segurar essa folha embaixo aqui da sua boca e vai soprar. Não me olha com essa cara de espanto, não. Pera, pera, antes de fazer isso, o que você acha que vai acontecer? Ah, não sei. O que você imagina?